Olá, Legião do Medo! Muitas vezes, nós brincamos com o sobrenatural, sabe? Como se ele não existisse. Mas acredite, algumas pessoas não deveriam ter brincado com o sobrenatural. A história de hoje, a coquepasta de hoje, fala sobre um diário achado. Agora, o que aconteceu, vocês irão saber. Espero que gostem. Eu me mudei há pouco tempo para um apartamento. Sou estudante de psicologia. O apartamento é uma espelunca, sabe? Extremamente sujo. Uma espelunca total. Se eu tivesse asma ou bronquite, já estava morto há muito tempo. As paredes são todas rabiscadas com palavras. Parece ser giz de cera, mas mal dá pra ler. Deve ser coisa de criança. Bom, eu aluguei esse lugar por um preço barato demais. Tanto faz. Eu vou dormir agora. Acabar de escrever aqui no diário e dormir, sabe? Eu tô muito cansado. E eu tenho certeza que eu vou amar a minha primeira aula amanhã. 11 do 4 de 2012. Nossa, cara. Quarta-feira já. Mal posso acreditar que a semana está passando tão rápido. E mal tive tempo de escrever aqui no diário. Muito menos de limpar toda a imundice que é este lugar. Está sendo uma boa experiência. Mas desde que eu mudei, eu comecei a ter pesadelos. Ver rostos e uma mancha preta me vigiando. Eu estudo psicologia, cara. E eu sei que essas coisas não existem. Ouvi falar que o cérebro humano não consegue processar rostos desconhecidos em sonhos. Mas eu realmente não recordo de ter visto aquelas pessoas em nenhum dia. Eu me lembro de pessoas que vi até quando era criança. Eu tenho boa memória. Enfim. Preciso dormir. Não quero colocar as coisas na minha cabeça. 15 do 4 de 2012. Ah! Finalmente domingo. Que semaninha complicada. Finalmente hoje vou dar o rolê com os brothers e me divertir. Mas eu ando muito cansado. E esses malditos pesadelos não me deixam dormir. O meu psiquiatra me indicou algumas gotas de rivotril. Pra eu me acalmar, controlar a ansiedade e dormir melhor. Cara, noite passada eu sonhei com uma das vozes que gritava. Pare, socorro! E por mais que eu tentasse alcançar aquela pessoa, eu não conseguia, sabe? Parecia estar fugindo de mim. Ah! Chega de escrever aqui nesse diário. Hora de cair na balada. 16 do 4 de 2012. Estou péssimo. Eu não fui pro curso hoje. Eu não me lembro o que aconteceu ontem. Só lembro de ter tomado algumas servas. E só isso. Não o suficiente pra ficar de ressaca. Eu nem tomei o meu rivotril. Mas eu tive um pesadelo diferente. Sonhei que eu escondia alguma coisa dentro da parede. Como se fosse um boneco, manequim, sei lá o quê. Mas ele tinha a cara de um dos meus colegas de curso. E as vozes paravam. E começavam a gritar do nada. Como se estivessem me dando ordens. Foi horrível, sabe? Quando eu acordei. Já estava na minha cama. E minha roupa toda manchada. Com algo que parecia sangue. Mas não podia ser. Ah! Eu devo ter derrubado algo na roupa. Minha cabeça dói. Sinto que eu vou... 17 do 4 de 2012. Eu fui pra aula hoje. Fiquei sabendo que o Rick. Um dos meus colegas de curso. Não voltou para casa. E eu lembrei daquele maldito pesadelo. Será que isso quer dizer alguma coisa? E por que eu sinto esse peso dentro da minha cabeça? Eu ando ouvindo vozes até quando estou acordado. É como se me mandassem fazer coisas. Como se pedissem por silêncio. Eu não sei o porquê disso está acontecendo. Eu comentei isso com a minha mãe. Ela disse que eu devo, principalmente, manter a calma. Mas sabe? Pensando bem. Antes de mudar para essa casa, eu brinquei com o tabuleiro hoje ou com alguns amigos meus. E no tabuleiro eu fiz uma das perguntas que não devem ser feitas se eu iria morrer em breve. Caiu que sim. Mas eu não acredito nessas coisas. Eu até zumbei durante a brincadeira. Zumbava do tabuleiro e ria porque eu não acredito nessas coisas. Mas não sei. Parece que eu estou perdendo minha identidade. Eu já não me reconheço mais na frente do espelho. Eu não sei mais quem sou eu. Esse está sendo o meu pior dia, mano. Engraçado, né? Se alguém encontrar esse diário, vai achar por que eu chamo o meu diário de mano. É porque foi meu irmão que me deu. Sabe? Meu irmão está morto já faz dois anos e... É difícil para mim. Eu acho que eu estou enlouquecendo. 18 de 4 de 2012. Merda. Nesses malditos pesamentos. Estou ficando enojado. Com medo de dormir. Cada vez mais reais, cada vez mais reais, cada vez mais reais. Deixando cansado, abatido. Eu sonhei que segurava uma pessoa. Cara, ela gritava. Ela estava sangrando. Eu podia sentir até o cheiro de sangue. E as vozes... As vozes gritavam. Me mandavam silenciar o sofrimento. Mas como assim? Que merda está acontecendo? Por que essa merda está acontecendo comigo? E por que eu não paro de sonhar com o meu irmão? Calma, 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 calma. Eu estou quase desistindo de tudo. Eu vou pôr o fim nisso. Mas que seja tarde. Mas que seja tarde demais. Essa página foi encontrada sem dar. Dor de cabeça, eu preciso dormir. Dor de cabeça, eu preciso dormir. Dor de cabeça, eu preciso dormir. Dias que eu não durmo, dias que eu não durmo, dias que eu não durmo. Sono, sono. Quero sair daqui. Quero morrer. Não consigo. Vozes me chamando, gritando. Pedindo ajuda. Preciso calar as vozes, as vozes, as vozes. Silenciar seu sofrimento, sofrimento. Vozes na minha cabeça pedindo para ajudar. Pedindo para matar, 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 matar. Diversas páginas foram encontradas rasgadas em seguida. Até que foi encontrada essa página sem dar. Quase ilegível. Manchada por algo parecido com sangue. Calar as vozes. Estou calando as vozes. As vozes estão gritando. As vozes estão gritando. Vozes estão calando. Calar a porra das vozes. Vozes. Vozes que estão ao meu redor. Vozes pedindo por ajuda. Ajuda. Pedindo para o silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. Eu só ajudo. Eu vou salvá-las. Eu vou silenciá-las. Eu vou calar as vozes. Silenciar o seu sofrimento. Eu vou calar as vozes. A última página do diário foi encontrada. Escrito a sangue. Eu ainda estou vivo. Um vizinho do apartamento, ao estranhar a ausência do seu vizinho por várias semanas, chamou a polícia. Acreditando que pudesse ter acontecido algo. O lugar foi vasculhado. E a polícia encontrou esse diário em meio a uma enorme mancha de sangue. Foram descobertos também corpos escondidos e paredes falsas por todo o apartamento. Vários corpos encontrados e um deles era do estudante de psicologia. Ele ainda mantinha a expressão de pavor atrofiada no seu rosto. Após uma investigação, a polícia descobriu que o antigo dono era um psicopata que sofria de esquizofrenia. Ele morou naquele prédio em 1985 e cometeu uma série de assassinatos. Dos quais alegava não se lembrarem de ter cometido. Ele se matou em 1986 no quarto de seu apartamento. Após escrever as palavras silenciar seu sofrimento. Em todas as paredes com giz de cera. A polícia pergunta se há alguma ligação entre o jovem que estava ali, que deve ter matado o estudante de psicologia, e algumas perturbações que o esquizofrênico passou naquele apartamento. O jovem deixou apenas uma única frase escrita no apartamento. Eu não deveria ter brincado com o sobrenatural. A sua mãe, quando perguntada, falou que seu filho era normal. E que talvez, alguma coisa deve ter acontecido. Os amigos falaram que ele brincou com o tabuleiro hoje algumas vezes, antes de mudar para o apartamento e no apartamento. O paradeiro do jovem, escritor do diário, continua desconhecido.